Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Bom dia, Brunão! Eu tô muito feliz, cara, de estar aqui. Estamos começando mais um Hub Podcast, né? Ô, Brunão, eu percebi que você gosta mais do estúdio Taubaté, mano. Mas com certeza eu gosto mais de Taubaté, não tenho dúvida. Eu percebi isso aí, cara. Não tenho dúvida. Tá perto de casa. Tá em casa, na verdade. Então, poderia ser perto de casa em Alphaville. Alphaville é duas horas de casa, né? Então, poderia ser perto de casa em Alphaville. Não, lá é 20 mil aluguel, né? Lá, né? As coisas, né? Então, deixa. Uma pezinha de 60 metros é 8 mil, né? Então, deixa, se fala. Já quer. Ah, tudo bem, então. Tá bom aqui, né? Taubaté, São José, o Vale, né? Tá ótimo. Somos muito mais o Vale do Paraíba, né, cara? Você tá feliz, Medina? Eu tô muito feliz. E aí, meus amiguinhos, vocês estão felizes também? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui estreando meu topete no Hub, mano. Olha aí. Vocês estão gostando disso? Ele tá feliz da vida. Tem um movimento, cara. Tem um movimento. Você tá mal triste aqui, que a luz de... Ó, só pra deixar claro aqui, a luz me prejudica. A luz de cima. Quando apaga a luz, fica top. No escuro, eu tô muito cabeludo, mano. Muito. Apaga a luz aí, telinha, só pra não ver. Porque, ó, troca eu de câmera. Fica muito bom. Quando eu não tô no quadro, é perfeito. Põe o Vona lá, ó. E aí, Vona? Você tá bem? Bom dia, meus amigos. Como vocês estão? Mais um dia aqui no Hub Podcast, nossos ouvintes. O Vona tá com grave na voz hoje. Eu tô gripado. Tô ruimzaço, gente. Cripado, tá gripado. Mas por vocês eu estou aqui, sempre firme, sempre forte. Mais forte do que firme. Você vai sair daqui curado. Aleluia. Receba aí, ó Jesus. Já ora aí, Madalena. E, gente, hoje nós temos a honra e o privilégio de receber esse convidado aqui da primeira remessa do nosso podcast. Exatamente. Lá foi na primeira semana, né? Foi o primeiro ou o segundo dia, né? De gravação. Foi. Foi. Acho que foi o segundo dia de gravação ali. Nós temos a honra e o privilégio de receber pela segunda vez aqui, pastor Marcos Madalena. Que boca aqui. Salve, galera. Igreja da Cidade. Muito bom. Muito bom estar aqui. Marcos Madalena, que das primeiras, foi um dos meus preferidos. Olha só. Não, não precisa mentir também, né, Medina? Não, mas para fazer a média aqui com o convidado. Foi, cara, top. Não, mas é verdade. Foi mesmo. Assuntos maravilhosos. Se você não viu o primeiro, assiste o primeiro também, que também foi top. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu sei que eu curti muito. O papo fluiu legal. A gente falou de muita coisa boa. As perguntas que foram feitas foram boas também. Ajudou muito. E, Brunão, Medina, Matheus, tudo bem? Mais estranho. Parece que ele está brigando comigo, né? Chama de Matheus. De Matheus. Vona. Você pode chamar de Matheus, de Vona ou de Vonei. Exato. É, Vona. Todos os apelidos aqui têm várias opções. Exatamente. São opções, não tem que pegar ou largar. Você escolhe o Medina. Isso aí. Você tem noção, a galera que entra para a equipe é batizada com apelido. Ah, é? Inclusive, tem dois que estão caminhando com a gente, já mudaram até Instagram. Mudou. Mudou o arroba. Mudou o arroba. Mudou o arroba. Mudou o arroba já. Eles precisam para conferência de identidade, né? É. A gente está dando destino, né, Bruno? É que a igreja falava muito de identidade, né? Agora deu uma mudadinha e a galera já está se perdendo. É, exatamente. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Tem que voltar. As verezas antigas, né? Os diretos lá e tal. Sim. Muito bom. Então, já fala para a gente desse livro aí, que naquele episódio lá atrás, você falou para a gente sobre o que estava escrevendo, estava gerando um livro sobre criatividade, que é o Creativity, que também virou também um podcast. Virou podcast. Tem muitas coisas para a gente conversar aí, mas aí o filho já está para a rua, tem um tempo, né? Já tem um ano e pouquinho que já está na rua aí. E é legal o seguinte, quando eu vim aqui, Bruno, pouca gente no Brasil, no meio cristão, estava fazendo podcast. Tinha o Douglas, certo? Sim. Que eu sei que já estava rolando. Mas que já tinha uma plataforma também, né? Já tinha. É, já tinha uma plataforma. O Dizascope, é. O Dizascope já andava. Já andava. Exatamente. E pouca gente estava fazendo. E vocês influenciaram o meio cristão a fazer o seu podcast. E hoje, o Brasil é o maior consumidor de podcast do mundo. A gente ama ouvir a conversa dos outros, entendeu? Vem da nossa veia fofoqueira. Então, o Brasil é o que mais ouve podcast no mundo hoje. A gente mais consome. Eu não sabia as informações. E o meio cristão foi extremamente influenciado pelo Hub Podcast. Vai, vai. E o Brasil, a gente tem essa mania, né? De ver alguém que a gente conhece conversando. Pô, vocês estavam falando lá. É, exatamente. É verdade. Vem na mesa de vocês conversando. E vocês estavam conversando. Está vendo, Bruno? Tem aquele personagem. Vocês estavam rindo. Vocês estavam rindo do quê? Estavam chorando, achando do quê? Tem aquele personagem lendário lá do filme Estagiários, do Google, né? Que o cara ficava com o fone. Com o fone. Já tinha ouvido nada. Só para ouvir a conversa dos outros. Acho que não. Não, cara. Com o Wilson. Muito bom. Muito bom. Foi trabalhar no Google depois de coroa, assim. Não conseguia mais estar no mercado de trabalho. Ele é aquele outro ator conhecido também. Tipo de um concurso, né? Que quem vencer seria contratado pelo Google. Aí tinha um gordinho que ficava de fone o dia inteiro. Ninguém dava moral para ele. Foi ver. Era ele que mandava em tudo. Ele deixava o fone desligado, ouvindo todas as conversas. Muito bom. Então, a gente só não manda em tudo. Não manda em nada, né? Fala para a gente aí do livro. Então, o livro. Esse livro aqui, eu sou formado em design. Trabalho com nova geração, com marketing, com design, com criatividade. Desde ali do começo, né? Eu tinha... Desde que eu voltei para Jesus, eu já estava ali no... Hã? Desde o Paint Brush. Desde o Corel Draw 3, entendeu? Foi ali a escola. E quando eu estava já na Igreja da Cidade, eu fui para a Igreja da Cidade. Não foi para ser pastor. Foi para ser coordenador de marketing. Ser designer. Então, o Ministério Propósitos, na época, estava influenciando muito a nação. Treinando igrejas que estavam se renovando. E aí, em 2000... O Propósitos era o protótipo do Inspire hoje. O Propósitos, assim, até hoje ele existe, mas era uma organização que treinava igrejas para entrar no modelo de igrejas com propósito. A gente não gosta de chamar de modelo, porque são princípios e tal. E trazia aquela influência de Settleback para o Brasil. E a gente sempre teve uma vocação ensinadora. O que Deus está fazendo aqui, nós queremos compartilhar com outras igrejas. Então, hoje, sim, a Rede Inspire é algo da nossa igreja, que a gente tem a herança do propósito, mas não está limitada a isso. E ali, o pastor Carlito me chamou e falou, olha, eu queria que você desse uma palavra na conferência de pastores. Uma conferência que eu saía de Goiânia para vir, sentar e participar. Depois eu era voluntário. Depois eu trabalhava nela. E aí ele me falou, olha, você vai falar sobre criatividade para líderes e pastores do Brasil inteiro. Tremi nas bases, perguntei se era isso mesmo, se você não estava chamando atrás. Você já era pastor? Já era, não. Não era pastor ainda, não. E é o dia que você se sente um leão na cova de Daniel, não é? Exatamente. Foi esse dia. Só tem Daniel sentado, se é um leão que tem que falar ali. E aí é o dia que você pergunta se é isso mesmo, para ver se tem uma chance dele falar, não, esse cara não está preparado. Vamos chamar outro, né? E aí eu falei ali 10 leis da criatividade para líderes. Uau! E eu comecei uma jornada de falar de criatividade para outras pessoas. Você lembra de falar das 10 leis? Ah, eu lembro algumas. Da criatividade? Eu lembro de algumas. Eu lembro que eu falei, por exemplo, não são limite, não são problemas, são oportunidades. Boa! Transforma problemas e oportunidades. Eu pego ali a transformação, a multiplicação dos pães e peixes e vou falar que no meio da necessidade é onde acontece criatividade. Quando você tem dinheiro, você não precisa ter criatividade. Quando você tem tudo, você paga alguém para fazer. Agora, quando você não tem a grana, sabe, para fazer o cenário, para ter uma luz, para ter uma câmera boa, para ter tudo que, sei lá, um monte de gente está fazendo e você não tem o recurso para fazer, você tem que se desdobrar com o que você tem. A resolução de problema é onde expande a criatividade, não é? Isso. Não tem jeito. E aí, hoje, tem um conceito chamado inovação reversa. Naquele tempo, a gente não falava isso. Mas a inovação reversa é o seguinte. A inovação no mundo hoje flui dos lugares de maior necessidade. Um grande exemplo é o eletrocardiograma da GE, que ele custava, por exemplo, era por volta de 10.500 dólares, pesava 350 quilos e usava apenas energia elétrica para funcionar, não tinha fonte alternativa. E os indianos que produziam a bagaça não podiam ter o exame, porque eles não tinham grana para isso. Era muito caro. Eles trabalhavam produzindo, mas não tinham o direito de desfrutar daquilo. Exatamente. Aí, os países ricos falaram, vamos resolver o problema. Como? Com dinheiro. Foi lá e comprou os aparelhos e entregou para eles. Só que, quando foi funcionar, eram poucos lugares que tinha. Quando estragava, não tinha manutenção. Tinha lugares que não tinha energia elétrica e tal. E aí, os engenheiros indianos se juntaram e criaram uma nova proposta. A GE bancou. E eles criaram um aparelho que custa 500 dólares, que pesa menos que uma lata de refrigerante e que é super acessível, não usa energia elétrica, bateria de lítio. Aí, o que aconteceu? Quando o país desenvolvido vai comprar um novo, ele vai comprar o de 10 mil, que pesa 350 quilos, ou ele vai comprar esse novo, que você pode, com um carrinho, movimentar dentro do hospital, não tem que levar o cara para dentro de uma sala. Então, desde 2008, esse passou a ser utilizado. Mas ele não foi desenvolvido pelos centros de ciências mais desenvolvidos de tecnologia dos países ricos. Foi lá na Índia pelos engenheiros que amaram o seu povo e que criaram uma solução para o seu povo ter acesso àquilo que eles não tinham. Então, isso é um lugar de necessidade. Multiplica-se as melhores, nascem as melhores soluções. Mas e onde vem a inovação reversa? A inovação reversa é que ela não acontece dos lugares mais esperados. Ela vem dos lugares de necessidade. Isso. Porque, antes, ela fluía primeiro de onde tinha mais grana. Não quer dizer que onde tem grana e tem pesquisa não está acontecendo coisa boa. É um local feito para isso. Exatamente. Mas tem um local ali que é um local que gera essas oportunidades. E aí, isso foi uma das leis lá que eu falei. Um filme no Netflix que todo mundo fala para mim. Cara, você tem que ver o menino que... Menino que... Da porteira. Do vento? É. Eu ia falar o menino que estocou o vento, só que ele já veio... É a menina. Só que ele já é a menina. É a senhora. É a senhora. É a senhora que estocou o vento. Eu sei que filme que é, mas não consigo lembrar também. Sabe qual que é? Não, não sei. O que ele inventou? Foi a energia eólica? É, e é baseado em fatos reais. É um negócio assim. Ah, é um que ele inova na agricultura, africano. Um negócio assim, né? O pai dele não queria... Aqui. O menino que descobriu o vento. Que descobriu o vento. É uma parada assim. Quase, hein? Ele descobriu e outra estocou. É. Melhor ainda. Lugares Inesperados. Inesperados. E é sobre isso. Agora já era, né? Vamos seguir o próximo ponto. Mas é verdade. Ele tinha ali... Você assistiu esse filme? Eu assisti esse filme. Eu não lembro direito, mas eu lembro da cena no contexto de muita necessidade. Ele tem uma solução por meio do vento. Sim. Ele resolve fazer algo para trazer energia elétrica, né? Eu não sei se é energia elétrica. Se eu não me engano, é para irrigação. Ah, o pai era contra. Só spoiler, tiro. Ele faz um moinho. Ele faz um moinho. Um moinho. Aí o pai era contra, que falou que não, tem que ser do modo antigo, que funciona, uma parada assim. Eu lembro. Faz tempo que eu assisti. É, utilidade aqui, você é louco? Você acha que é só um rostinho bonito? De bobo só tem a cara e o jeito de andar. Você é louco? Mas o rapaz não é. Cara, que legal, cara. E a capa ficou muito louca, né? Porque é uma... Uma bicicleta, né? Deixa eu só falar da jornada lá. Só falar lá da jornada de 10 anos, né? Sim, sim. Então, em 2010 isso aconteceu e nasceu uma jornada para falar para líderes, mas eu senti assim, que era o começo. Às vezes a gente faz as coisas no timing errado. E o pastor Carlito falou, cara, isso aí poderia dar um livro. E eu comecei a pensar mais sobre isso, estudar mais sobre isso. Uau, lá atrás? Lá atrás. E é um senhor livro, né? É um livrinho. É. É um senhor livro. Acho que tem quase 300 páginas. Lulou. E eu comecei a fazer a pesquisa, aprendi. E a criatividade, ela é isso, né? Porque isso aqui é uma obra literária. É também algo criativo. Então, como isso acontece? Ela não acontece num processo de controle. Ela acontece num processo de entrega. Então, quando você quer gerar uma solução, você vai conversar com pessoas, você vai estudar, você vai visitar lugares, você vai procurar soluções, você vai ver outras soluções, você se entrega. E você não controla o que vai acontecer. E, no meio desse processo, nasceram muitos workshops, nasceram muitas conversas. A nossa conversa no último podcast aqui me enriqueceu. Olhei a Bíblia com esse olhar. Criatividade é um olhar que você desenvolve. E você vai gerando, transformando, melhorando o que você está fazendo. Você faz protótipos, você mostra. Teve dez nomes, teve várias capas. Aí a gente chegou ali na bicicleta. Por que bicicleta? Você fazer um livro de criatividade com uma lâmpada, não vai ser muito criativo. Não é criativo. É o clichê. É o clichê. E aí a gente ficou pensando. Olha só, o Antônio Folha, que é um designer excelente, excepcional, ele é de Goiânia, ele foi meu amigo de faculdade. Eu falei de Jesus para ele quando a gente estava na faculdade. E hoje ele é de Jesus ali, está numa igreja. E aí eu comecei a conversar com ele para ele fazer a capa para mim. E ele é muito bom. Não foi você que fez a capa? Não fui eu que fiz a capa. E aí o que acontece? Eu comecei a conversar com ele e ele, para mim, ele tem uma linha minimalista muito boa. E ele está no mercado todos esses anos, desde 2003, quando eu me formei, a gente trabalhou junto numa agência, até hoje ele está no mercado, é um diretor de criação excepcional. E aí ele falou, Marcos, qual é o elemento que a gente tem que resume a ideia da criatividade que você quer compartilhar no livro? Eu peguei e falei, é um processo, todo mundo tem, a gente tem que desenvolver, você não recebe pronto, mas é a natureza de Deus em nós, não é talento, não é dom, tem gente falando, tem o dom da criatividade. Onde está escrito na Bíblia, pega Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, as principais listas de dons da Bíblia, vê lá, dom da criatividade. Não tem, porque não é, na verdade, um dom talento, é a natureza de Deus em você. Então, Deus é criativo e ele te fez semelhante a ele, pronto. E aí eu fui conversando com ele e a gente pegou e pensou sobre o trabalho, o ato de desenvolver algo que Deus nos deu, aí a gente chegou num lápis. Aí ele trouxe uma ideia, uma capa muito legal, que era um lápis todo mordido, no meio da capa, assim, no final, o toquinho, assim, todo. Aí a gente chegou, uau, é isso. A gente pensou no desdobramento, até o storytelling para estar, o livro já estava pronto, mas a gente tinha que trabalhar dentro disso, assim, encaixar o storytelling ali, estava no final do livro. Aí eu peguei, fui para casa e tal, e eu achei outro livro igualzinho a esse. Ah, caramba! O livro do Sir Ken Robson sobre liderança, sobre desenvolver a liderança. Sério? Aí eu falei, não é possível, cara. Às vezes, quando a gente cria, tem isso, entendeu? Aquilo que você faz já existe, entendeu? Deus cria do nada, a gente cria a partir de alguma coisa. Sim. E eu voltei e falei para ele, cara, não deu. Aí vem a Bíblia para ajudar e fala, nada você faz novo debaixo do sol, né? Obrigado, Salomão, né? E aí o que aconteceu? Aí a gente foi chegar àquela coisa assim, toda criança é criativa. Um lápis na mão de uma criança pode ser uma nave espacial, pode ser uma arma, pode ser uma moto. Lembro do meu irmão brincando, ele fazia o lápis para ser uma moto mesmo, né? E ele colocava aqui as duas pernas, se inclinava no lápis e virava uma moto e ele ia para todos os lugares do mundo com aquela moto. Um graveto no quintal de casa pode virar muita coisa. E a bicicleta, que a gente aprende e nunca esquece. Basta umas pedaladas e a gente relembra de novo. E a criatividade é um processo, então ela vai exigir o quê? O seu suor, vai exigir a sua entrega. E, se você já foi criativo, você pode voltar a ser, porque você já foi criança. E tem uma pesquisa que foi compartilhada pelo Irving McManus no livro dele, The Genius of Jesus. Ele fala que uma pesquisa super ousada, americana, que estudou, trabalhou com 600 crianças desde ali dos 5 anos de idade até os 30. E aos 5 anos de idade, 95% dessas crianças eram criativas. E aos 30, 5%. Nossa! Então, você vê que é algo que você perde. Você se compara com os outros. Qual que é o caminho? Você para, entendeu? Você deixa de acreditar que você tem uma solução. E aí, a gente falou sobre isso, sobre voltar. Toda hora, uma nova geração, movendo de formas novas, fazendo coisas novas. Aí, você começa a declarar e falar, cara, eu sou tiozão já. Não sei lidar com esse negócio de internet. Cringe, sou cringe. Não sei lidar com esse negócio de tecnologia. A gente fica com raiva da galera ouvindo K-pop. Daí, a gente pega e fala, não, eu não vou ouvir. É da raiva mesmo. Eu sou de outra... É, entendeu? E aí, vai. K-pop não dá, mano. E a cultura mais consumida hoje no mundo é a coreana. K-pop não dá. É a cultura mais consumida no mundo hoje é a coreana. Porque é o país que... O país enfiou dinheiro para a cultura dele alastrar pela terra, né? Essas bandas K-pop têm todo o apoio do governo, né, cara? Tipo assim, vão empurrar isso daí. Empurrar a cultura para o mundo. Cara, você viu uma banda K-pop lá que bateu... Uma de meninas, né? Bateu o recorde. Bateu 100 milhões de visualizações em 24 horas no YouTube, no lançamento. É muito absurdo. E esse negócio é algo que sempre acontece, né? Por exemplo, os nossos pais tiveram que aprender o pacote office, porque senão seriam demitidos do trabalho. É. E depois eles ficaram no Facebook por muito tempo, né? Aí a gente estava lá também, nós éramos os adolescentes, os jovens. Nós éramos os jovens, essa frase é muito triste, né? Ficou, ficou, é, deprimei, meio deprimente. Não, fala... Nós éramos na mocidade. E aí o que que acontece? E eles começaram a comentar os nossos posts no Facebook. A gente foi para o Insta. É. E agora eles estão comentando no Insta. Nós comentamos o Insta dos nossos filhos. E eles correram para o TikTok. E eles correram para o TikTok, para o Be Real, e aí vai. E o mundo muda muito. A gente se compara, a gente é pressionado a continuar do jeito que está, ou aprender com o novo que chegou. E também, eu acho que tem uma frase da Úrsula Leguin que é muito boa. Ela fala assim, que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Muito boa. E o que que isso significa, né? Caraca, muito boa essa frase. E criatividade é resolução de problemas. Então fala para uma criança que não dá para fazer alguma coisa. Fala, filho, você não vai na casa do seu amigo porque não dá para te levar. Quantas ideias ele te dá naquela hora? Ele fala, eu pego o Uber sozinho. Entendeu? Eu vou a pé. O tio leva. O vô leva. A tia vem buscar. Entendeu? E ele cria soluções. Fala que não dá para comprar. Entendeu? Ele junta, pega o cofrinho, te dá a moedinha. Fala, agora vai dar para pagar a casa. Ele acredita que tem solução. Então, essa questão de você aprender de novo, voltar a ser criança e você desenvolver o que você já tem, está no conceito da bicicleta. E aí o Folha foi o cara que trouxe esse conceito, que agregou no livro. E criatividade está a incluir pessoas. Então, o processo do livro é um processo criativo. Então, uma pessoa deu uma ideia que ajudou no storytelling do livro e que virou o conceito que ele transmitiu em um elemento visual, uma ideia que nós queríamos desenvolver no livro para motivar as pessoas, para encorajar, para ajudar as pessoas a desenvolverem a criatividade em diversos ambientes. E como que a gente consegue, porque assim, a gente vê hoje, na verdade, muito das igrejas do Brasil, as que estão um pouco mais para frente, eles estão copiando tudo que os americanos estão fazendo. Não se tem muita criatividade. A gente meio que copia o que eles estão fazendo lá e tem muitas que também nem copiam e está meio que estacionada ali. Como que a gente coloca isso dentro da igreja, para a prática da igreja? Onde a criatividade entra na igreja que vai transformar, talvez, a realidade daquela galera? Cara, eu acho que tem uma parte disso que é a atualização, a cultura global, certo? Então, o worship traduz a cultura global, que é a influência do U2 e do Coldplay, vamos falar a verdade. Então, assim, isso é o que é aceito pela maioria das pessoas no nosso tempo. A harpa cristã traduzia outro tempo. Então, assim, o worship e a nova harpa cristã, entendeu? Agora, o problema é quando isso nos limita. Então, assim, não vou fazer nada fora disso. Por quê? Porque o povo não canta, o povo não vem junto. Então, vamos fazer a versão. Você tocou no ponto mesmo, agora. Gostei. Vamos lá. Vamos fazer a versão que dá mais certo. E essa geração, ela sofre da ilusão da perfeição. Ela é viciada em performance. Ela é viciada em perfeição. Viciada em resultado. Então, se eu vou fazer um negócio que não é todo mundo que vai cantar, que não vai estar todo mundo junto e que a galera vai zoar e vai fazer um meme disso... É aí que ele deixa de criar algo incrível, às vezes. Exatamente. Eu não vou arriscar em nenhum caminho diferente. Aquilo que deveria ser algo para nos atualizar e nos inspirar, hoje nos limita. Então, por que a gente não produz os nossos espetáculos, os nossos filmes, as músicas com a nossa linguagem? E o Morada faz isso muito bem, né? Cara, você está falando, estava passando um filme na minha cabeça, porque eu não lembro se era... Faz isso muito bem assim, canta a nossa música. Se era questão de 2004, 2005 ou 2003, eu não lembro. Eu lembro que tinha lançado... Eu lembro que tinha um CD da Wilson. E aí nós passamos um final de semana inteiro na minha casa, eu e mais alguns amigos e amigas do Louvor, traduzindo e fazendo uma versão dessa canção. Foi a primeira vez na vida que nós fizemos uma versão de uma canção e tal. E aí nós passamos a madrugada inteira, assim, traduzimos e aí depois começamos a fazer uma versão, porque cantar o pedaleto que estava ali não tinha como. Então, tentamos trazer a coisa mais parecida, sem perder a ideia da mensagem, mas também entendendo já a questão de como que eram as versões e tal. E fizemos esse final de semana inteiro e aí não deu tempo de a gente tocar no domingo. Porque até a gente pegar tudo, a gente combinou de falar assim, então domingo que vem a gente toca essa música, beleza? Beleza. Aí, na segunda-feira, segunda, terça-feira, ele chegou em todas as lojas e downloads. Lojas virtuais, não cadastradas. Você baixava a música, Brunão? Loja de Torrents. 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 Chegou o CD da Aline Barros. Aquele CD dela que explodiu o Lação de Adoradores. E tinha a música. Abraça-me, Senhor, não deixe, eu quero estar. Era essa a música. E aí, cara, foi tão frustrante. Porque a gente olhou e falou, pô, gente, é a Aline Barros, mano. Tipo assim, não tem como. Cara, foi tão frustrante, assim, que a gente tinha feito um combinado que a gente ia cantar uma música nova no domingo. Ela falou, e agora? Vamos fazer a versão dela? E a gente falou, não, a nossa versão é muito melhor. Porque você se apega, né? Você se apega. Lógico. Por assim, só que o Brasil inteiro vai conhecer essa versão e vai cantar essa versão aí. Aí eu fiquei tão frustrado, assim, que eu estava no quintal da casa da Miriam, né? A gente era adolescente ali junto na igreja, é minha esposa hoje. Aí eu virei para ela e falei assim, pega o papel e a caneta lá. Ela falou assim, por quê? Ela falou assim, não, a gente tem um B.O. Ela falou o quê? Ela falou assim, a gente tem que cantar uma música nova no domingo. Ela falou assim, tá, mas agora não tem mais essa música nova. A gente vai, o que vai fazer? Eu falei, não, vamos resolver esse negócio. Pega o papel e a caneta. Ela falou assim, vai fazer o quê? Eu falei, eu vou compor. Ela falou assim, mas o quê? Você compõe? Eu falei, não sei, eu vou compor agora. E aí eu compus a minha primeira canção no quintal da casa dela. Peguei o violão, peguei a Bíblia e comecei a ver uns coisas. Daqui a pouco a música inteira nasceu. Chegamos na igreja à noite, cantamos a canção e dali para frente isso se tornou o padrão. Isso se tornou o padrão. É, na verdade, a gente saiu de um lugar de... Aí a galera falou, mano, por quê, cara? Porque lá atrás foi exatamente essa frustração. Eu estava exatamente nesse caminho que a gente vê muita gente trilhar. Vamos ver uma boa música lá de fora, vamos ver o que está rolando bem lá fora e vamos traduzir para cá. Ah, Bruno, é errado isso? Não, estou contando a minha experiência. Eu estava com os meus amigos no final de semana inteiro, me dedicando a traduzir o coração de alguém, sabe? O que alguém colocou para fora. Eu estava ali e, cara, daqui a pouco tivemos uma frustração nisso, mas isso empurrou a gente para resolver um problema que a gente tinha. Nós temos que cantar uma canção nova. Canta um pedacinho dela. É do nosso primeiro CD, assim. Ah, você gravou? Nossa, não sei se nem você vai conhecer. É do CD do Olho Azul lá. Sei. É o refrão dela, ela falava... Só quero te adorar, estar em tua presença e contemplar... Nossa, essa eu não lembro. Ah, eu já ouvi você falar. Você vai conhecer a ponte. Ou não, né? Te amo, meu senhor, agora espero tua presença, tua face. Eu desejo ver... Regrava ela. Ta glória vem me saciar... Recordações. Era a Miriam que cantava o verso, assim. Que legal. Não há nada que eu possa falar. E para quem quiser ouvir, está no grupo do Telegram. Porque eles acharam e colocaram o CD lá no grupo do Telegram. É isso aí. É sensacional. E essa inquietação, Bruno, fala muito do que é criatividade. Eu acredito que a gente tem que lutar com os artistas. Por quê? Porque essa inquietação te levou para um lugar novo. Lutar com ou como? Como. Isso. Foi o tema da sua palavra, né? Foi o tema de uma palavra aí. Na noite da Eleve Converse. Desenrola o manto, vaso. Solta esse manto aí. Porque o artista está inquieto em um mundo que está conformado. Tem um mundo que está conformado em cantar canções que já existem. E tem um lugar que você sabe que os inovadores são 2,2% da sociedade. O resto copia mais cedo, copia mais tarde. São os que se adaptam primeiro e os que se adaptam depois. 2,2% é o Steve Jobs. 2,2%. Exatamente. Esses 2,2% tecnicamente regem o restante. Exatamente. É isso aí. Então, quem são eles? São os inquietos. Alimentam e dolor. São os que geram maior riqueza. São os que mais influenciam. São os que mais vão comunicar a mensagem que carregam. Então, a inquietação de, assim, preciso fazer algo novo, não está bom, é o que te leva a criar o novo. E aí é muito legal a experiência que você teve também. Primeiro você copiou, não deu certo ali, você chegou num ponto, falou, não, mas não está bom. E você foi tentando outras. Diz que, assim, criatividade pode ser traduzida na seguinte linha. Copiar de uma pessoa é plágio. Copiar de três é pesquisa. Muito bom. Sabedoria. Copiar de dez é criatividade. É combinatividade. As ideias, elas se conectam, elas melhoram, elas vão tomando forma, elas se combinam. E aí você criou uma música nova, mas é uma combinação de um universo que você tem, do repertório que você carrega. Você tem um repertório. Você tem os seus gostos pessoais. Você tem a técnica do violão, a técnica vocal. Isso é o que você tem. E criatividade é combinar isso que você tem de vários universos de onde você traz. O Godard, o diretor de cinema, ele fala assim, sobre esse negócio de você roubar como artista. O artista, ele rouba de vários lugares. E ele fala, o importante não é de onde você tira, é para onde você leva aquela ideia. Então, se falou ao seu coração, é ao que você está carregando. Então, Deus nos fez para contemplar. Então, Salomão, no final do livro de Eclesiastes, ele fala, o sábio pesquisou vários lugares. O sábio, ele conheceu várias coisas. O sábio, ele conversou. Ele pesquisou tudo que existe. Ele contemplou. E aí você carrega dentro de uma mochila tudo aquilo que você... O pregador é mestre nisso aí, né? Exatamente. Tem que citar a fonte, né? É. Olha só. Nem todo mundo eu conheço. Não, não tem que citar a fonte. Tem que citar a fonte, vai ter a pregação inteira. Eu conheço os três que não cito, não. Mas a verdade é assim, quando você pega e você traduz algo que fala ao seu coração, e você combina isso com algo, está nascendo algo diferente. E às vezes, assim, a gente tem aquele negócio assim, vou fazer um negócio que não existe. A capa do livro lá que a gente tentou, a música que você está tentando, não existe, não existe, não existe. Aí você descobre que existem algumas coisas parecidas. E às vezes o novo, é novo o quê? É uma coisa que não existia em determinado contexto. É uma coisa que não existia na sua perspectiva. É uma coisa que não existia com aquelas pessoas. E a gente tem que ter a humildade, sim, de captar de lugares diferentes, de aprender com outros e gerar, então, algo diferente. Você falou uma coisa muito interessante, que a criatividade sempre parte de algo coletivo, né? Eu acho que isso começa desde a criação. Façamos um homem, nossa imagem e semelhança. É um padrão que... Eu acho que é imutável isso, né, Madalena? É imutável. Sim, você pode fazer alguma coisa sozinho? Pode, mas isso inevitavelmente vai ser uma influência de um universo para outras pessoas. Para acontecer, não adianta, vai ter que ser no coletivo. Ou a execução... Entendeu? E não tem como dizer que foi só você. É. Entendeu? Você vai sempre carregar. E a riqueza criativa está na coletividade. A reunião criativa do céu surgiu a criação da humanidade. Exato. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Mas é legal isso que você falou de talvez... É criativo porque não é do seu contexto e você acha que... Eu lembro quando a gente... A primeira música que eu fiz com o Brunão... Naquela época o Morada tocava bastante reggae ainda. Saudades. A gente continua começando com reggae. E aí o cara... Eu lembro que eu falei... Cara, vamos fazer uma mistura de reggae com eletrônico. Eu nunca ouvi. Cara, tipo assim, inovador. Ficou muito bom. Eu fui pesquisar depois... De verdade, depois que a música estava já... Tinha já, tipo, pelo menos mais umas três, quatro lá. Eu falei, caramba, eu nunca tinha ouvido... Pra mim eu estava sendo super criativo, mas na verdade algo que já existia, mas não era do meu contexto, né? Eu nunca tinha ouvido reggae com eletrônico, mas já tinha um monte, alguém já tinha criado e... Os caras mais criativos aí que a gente considera o Ircela, Elon Musk. Sim. Ele é criativo? Ele é inovador? Ele é, mas ele inventou o carro? Não. Ele inventou o carro elétrico? Não. Aliás, foi um brasileiro, né? Ele inventou a bateria de lítio? Gurgel, né? Você sabia disso, do Gurgel? Sim, o Gurgel. Não, o Gurgel não inventou, ele foi o pioneiro no Brasil. Ele foi pioneiro no Brasil, exatamente. A tecnologia é antiga. Mas ele não inventa nada dessas coisas, mas ele faz uma combinação dessas coisas que ninguém tinha feito. Sim. Porque o cara queria o carro elétrico, mas ele queria um carro que, quando acelerasse, ele respondesse. E para você ver, né? Ele respondesse. Confortável, estável, seguro. Exato. Que tivesse assim. Ele inovou, né? Se ele falasse assim, gente, esse carro tem energia alternativa que não prejudica o meio ambiente. Isso não era o suficiente para fazer o sucesso que ele chegou. Ele começou antes disso também com o Paypal, né? É. Não, é, o cara, o cara, ali ele inovou, hein? Pagamento digital foi ele que inventou, cara. E, então, assim, você vai gerando, você vai melhorando e você vai gerando o universo e participando desse universo e melhorando as coisas que você está fazendo. Às vezes até, ou coisas que existem, ou recombinando. Tem um cara muito bom chamado Steve Johnson, que, o livro dele, eu acho que o nome é De Onde Surgem as Boas Ideias. Muito bom. E ele tem ali um... Eu até coloco o resumo do que ele traz, de como as ideias surgem, no livro dele. E a primeira coisa que ele fala, que estava lá na minha primeira fala de 2010, Bruno, que é a criatividade, é menos sobre insight, mais sobre uma teia. É menos sobre você inventar algo do acaso, sabe? A gente tem muita aquela coisa assim, uma luz acendeu aqui, sabe? Um insight aconteceu. Então, você não controla isso e aí você tem que esperar cair, entendeu? Qual seria o melhor caminho? Aí ele fala que é uma combinação de coisas, é uma teia. Até o Matheus falou assim, ah, é impossível criar sozinho. O Matheus não, o Vona. Ou o Vonei. Obrigado, achei que você estava bravo comigo. O Vona falou do não criar sozinho e é numa teia. Por mais que naquele momento você esteja sozinho, você tenha um universo de influência de outras pessoas, de lugares. E se foi um insight de algo que você viu, nem sozinho é, né? Já partiu de alguma coisa que alguém... E normalmente é de um monte de coisa que você viu. Um monte de coisa. Mesmo que você não nasce... Um conglomerado, né? Não perceba. E vem da... Essa... Até o que a gente estava falando antes de começar, é que o Hub hoje começou... Não tão... Talvez nem é tão inovador, mas no Brasil a gente não tem, né? Que a gente está começando... Até para... A gente passou um mês quase fazendo uma surpresa, né? Está vindo algo novo. O Hub está mudando. Eu fiquei lá vendo o que ia acontecer. Ah lá. Na expectativa. Na expectativa. Na expectativa. E na verdade foi... Veio de algo também de suprir uma necessidade de o cristão estar presente, né? Em outras áreas. E a gente, na verdade, o Hub começou a partir de... Você está vendo isso aqui na segunda? A partir de quarta passada. A gente está expandindo os canais, né? Para a gente falar de outros assuntos, em outros nichos, para outras pessoas. Você tem que ver a hora que começar o Hub Fishing, né, Medina? Pesca com o Vona. O Vona está louco para fazer um canal de pesca. Canal de pesca, cara. Pesca com o discipulado e... Cara, o Dura que ele já me mostrou uns vídeos de pesca, milhões e milhões de views. É extremamente expansivo. Tem muita gente consumindo isso. É verdade. E não tem um... Eu conheço um cara que faz uma oração antes. A galera adora. É mesmo? Um cara, ele faz uma oração. Olha só. Não, a gente faz um discipulado ali com pesca, tambaqui. Mas é verdade, cara. Quem sabe vem esse canal. O Hub Games que vocês criaram. A gente tem lá um movimento de evangelismo que uma das estratégias é o evangelismo online. E a gente foi pensando lá. Como que a gente vai evangelizar online? Palavra de conhecimento online. Aí foram surgindo as ideias. Aí uma das coisas. A gente pesquisa lá no Twitter. Você tem muito... Você sabe assim. A pessoa que colocou a hashtag depressão na bad, badzinha, perto de você. Aí um grupo lá de célula vai ver onde houve esse post perto deles. E vai colocar no grupo para orar por aquela pessoa. E aí eles vão gerar ali, profeticamente, o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. O que Deus tem para falar para ela. E aí eles coletam as palavras. Escreve aí uma pessoa. Aí uma pessoa vai lá no perfil dessa pessoa que postou e manda o inbox. Olha, estava aqui. Eu vi o seu post. E aí nós oramos por você. Nós queremos que Deus tem realmente algo tão especial para a sua vida. E quando a gente estava orando vieram algumas palavras e tal. E aí posta lá e assim vai. E aí um dos... Tivemos várias ideias. Desde o Posso Orar por Você no Store, no comentário, ao invés de uma pergunta, um pedido de oração. Aí veio a parada de jogar na Twitch. Ah, que legal. E aí como que nós vamos engajar os adolescentes que estão jogando para ir para a Twitch e a gente falar de Jesus para eles? Aí veio a ideia de pegar o melhor adolescente do game lá, o mais conhecido, que vai desafiar um pastor. Fala, vou desafiar meu pastor para jogar na Twitch. Que legal. Para jogar um jogo e transmitir na Twitch, né? E aí ele fala para os amigos dele. Desafiei meu pastor, entendeu? E os amigos dele vão ver aquele negócio. Que é, na verdade, a resenha na hora do jogo. E só que a resenha na hora do jogo foi para falar de Jesus ao coração daqueles meninos que estavam lá. E eu vendo lá os resultados, eu falei, cara, isso aqui é bom. Aí os meninos falaram, isso aqui é muito bom. Porque eu não lembro lá o número de alcance que deu, porque eu estava ali vendo se era relevante, se não era e tal. Eu falei assim, olha, normalmente nos que a gente faz dá um terço desse número de pessoas que estavam conectadas. Então, para aquele grupo que estava ali, muita gente realmente se conectou e foi ouvir falar sobre Jesus. Os meninos da igreja mesmo teve uma aproximação com o seu pastor de adolescentes por causa daquele desafio que aconteceu. E a gente pode sempre gerar algo novo e não ficar ali limitado e viciado nas velhas soluções que estão sempre lá. É, foi daí que surgiu também. Então, já falando para vocês, aqui na descrição tem o link do Hub Games, que é esse canal... Excelente. É um canal de games, vamos dizer assim, normal. É um canal de games. Você não vai ver lá jogo bíblico, porque não é isso, não é isso. É um canal de games, você vai ver gameplay, você vai ver... Todo tipo de jogo, Medina? Todo tipo de jogo, Vona. Todo tipo de jogo. Inclusive, já fiz, vou fazer o convite aqui ao vivo, a gente vai jogar um jogo de pesca lá. Vocês vão ver se eu não dou show até no virtual. E vai ter gameplay, vai ter dica, vai ter top 10, vai ter... Cara, tudo que tem... Qual que é o diferencial do Hub Games em si? Qual que é o diferencial? Que pergunta, hein, Vona? Eu te pergunto. Que pergunta? Tava no briefing, tava no briefing. Entendi, é. Não, estudou certinho. O diferencial é que você vai fazer tudo o que você já gosta, só que com princípios cristãos, levando Jesus, levando o amor de Jesus, levando... Excelente. É o que você gosta com o que você precisa. A gente viu uma galera... Essa eu inventei agora. Essa eu inventei agora. A gente viu uma galera reclamando, paz principalmente, porque assim, é um campo muito vasto, que já tem muitas pessoas fazendo, só que vem carregado de muita coisa, né, Medina? Muito, muito. Na maioria das vezes, muito palavrão, muita coisa de baixo calão. Muito princípio errado também, né, Vona? Muito princípio errado. Muito princípio errado. Tem muita reclamação de pais, até de pessoas que jogam que não tem isso no meio cristão. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de game, eu jogo, e eu jogo com as pessoas que eu jogo, nem sempre são da igreja ou, né, cristãos. Não que isso impeça também de você jogar com a galera. Eu comentei com o pessoal, falei, cara, o Hub, ele sabe do podcast... Jesus colocou a gente para ligar na bolha gospel, né? É, com certeza. Que toda bolha gospel seja explodida. Exatamente. E eu comentei com o pessoal, jogando, eu falei, cara, o Hub vai começar um canal de games e tal. Expliquei isso para ele. E tem um cara que falou, cara, é maravilhoso essa ideia. Ele não é da igreja, é maravilhoso essa ideia, porque o meu filho assiste muito, e de vez em quando eu escuto cada M saindo lá, tipo assim, ele está vendo o jogo, mas está falando um monte de coisa errada, um monte de... Então, cara, o Hub Games, ele nasceu para isso, para a gente ter o conteúdo que a criança ou o adolescente, o jovem, quem gosta de game, só que levando algo que vai também agregar na vida da pessoa, que vai também mudar e colocar princípios cristãos e colocar... Então, a gente está muito feliz, então se inscreva aí no canal, se você gosta de game, ou se você, sei lá, é teu filho ou teu amigo, indica para ele, Hub Games está aqui na descrição, porque a gente já começou o canal desde quarta-feira. Eu estou lá participando, eu vou participar de vez em quando, a gente precisa apresentar o Hugo para vocês, que é quem vai estar à frente desse canal. O Hugo é o nosso novo parceiro, você fala. O âncora lá. É, que vai estar à frente desse canal, vídeos diários, todo dia vídeo novo, e eu vou aparecer lá de vez em quando, inclusive no começo agora, tem uma série lá que a gente está fazendo de God for War, e eu que estou lá junto, vou trazer o Bruno, não, a gente precisa fazer uma gameplay com aquele VR teu, com óculos, que vai ser legal pra caramba. Então é isso, galera, a gente está muito feliz, e não é só o Games, já tem talvez aí, quem sabe, um esporte, um culinária, e aonde a gente conseguir... A culinária deixa comigo também, fazer uma dobradinha, uma buchada. Não, calma, Vona. Esporte deixa comigo. Não, então pronto, já está fechado. Tudo errado. Mas eu dou todas as técnicas sendo perdidas no Paruímpa. É. Leitura, a C6 com a C4, com a F9 aqui, ó. Caramba, nossa. Metaforando. Muito bom, hein? E é muito bom. Os meus filhos, eles assistem, eles amam os vídeos de games lá, e pode ver aí seus filhos, júnior, pré-júnior, pré-adolescente, adolescente, eles curtem muito. E é uma oportunidade muito boa mesmo da gente falar de Jesus ali, e também, ou mesmo criar um ambiente saudável nesse universo aí dos games. Será que o Hub Games tem o carimbo Marcos Madaleno de criatividade? Não sei se vale alguma coisa. Ah, está valendo. E vai inspirar muitas igrejas a fazer algo nessa frente também. Amém. O cara está lá e fala, puxa, a gente tem que ter alguma coisa com game aqui e tal, fazer campeonatos, criar ali as comunidades para jogar, e pegar esse ambiente e torná-lo saudável, porque santo não é o lugar, a gente que santifica o lugar. Quem sabe o Hub faz uma equipe de game para participar dos campeonatos também, olha aí. Olha aí, olha aí. Um monte de possibilidades. Se eu não me engano, a Sônia, o PlayStation está patrocinando. Quem dera, né? A Sônia Hernandes, né? A Sônia Hernandes. Sônia. Aleluia! Deixa eu fazer um apelo aqui para vocês. Se por acaso... É que o olhar de preocupação do Madaleno foi muito bom. É, foi tipo aí, rapaz. E foi pago aqui. Deixa eu perguntar, porque dentro do Hub Games, a gente queria encontrar ainda uma pessoa. A gente tem o Hugo que vai estar à frente do canal. Mano, ele é formado em jogos digitais. Eu nem sabia que existia essa formação e ele é formado em jogos digitais. Ele trabalha com jogos... Olha o nível do Hub, olha isso aí. Não, o cara é profissional de jogos. É muito bom. Só que a gente quer uma pessoa que faça gameplay de jogos infantis, Minecraft, Roblox, esse joguinho que é para... Roblongs, mano. Roblongs. Para quem joga, está ligado o que é. Se você é essa pessoa, chama a gente, que a gente quer conversar com você. Mande currículo. Boa. É isso. E aí a gente também quer, logo, logo, tem muito mais outras canais. Mas essa ideia que o Madaleno falou é muito boa também, né? Que a molecada convidou os pastores. Muito, muito legal. Muito boa. Madaleno... Você vai começar a receber inbox lá. Eu te desafio, Bruno. É, muito legal. Porque a nossa igreja está fazendo uma ação de evangelismo. Sensacional. O Madaleno... Você entra, você entra. A gente estava falando sobre a criatividade fora da bolha cristã, no cinema, nas artes, enfim, teatro, criar os próprios espetáculos, os próprios filmes, por exemplo. Qual que é o limite para você não fazer um filme gospel, um espetáculo gospel e insertar os princípios? Existem coisas que já existentes que carregam isso? Limita muito, levando em consideração o mercado mundial? O que você acha? O limite que você está falando, assim, até onde a igreja pode ir? Eu acredito que, assim, às vezes a igreja fica muito limitada porque ela acha que tem que fazer tudo. E você tem lá os irmãos Kendrick, que fizeram os filmes lá, Prova de Fogo. Sim. Toda aquela sequência de filmes, né? O Overcome, que foi traduzido para outro nome no Brasil. Desafiando Gigantes também. Desafiando Gigantes e tal. A igreja não fez aquele filme. Mas a igreja mentoreou esses irmãos que se converteram. E a igreja fez uma coisa muito importante. Ela falou para o Alex Kendrick quando ele não estava pronto. E falou, cara, você não está pronto ainda. E aí ele perguntou para o pastor dele, o que eu preciso? Tem uma pregação dele lá no canal da Igreja da Cidade que ele conta essa história. Ah, vocês trouxeram ele? A gente trouxe ele na Igreja da Cidade. Ele pregou uma noite. O diretor dos filmes lá? O diretor, assim, abarrotou de gente na Igreja da Cidade. Foi no lançamento do último filme deles. E qual foi o filme? Aquele da menina que corria, que o pai dela morreu, que ela tinha um problema com o pai. Não assisti ainda. Eu estou contando um spoiler já, né? É. Eu acho que era Overcome em inglês e eu esqueci do nome em português dele. E aí o que que acontece? Ele conta a história dele... Mas não é o Deus não está morto? Não. Deus não está morto é outra produtora. Outra produtora. Mas ele fala assim, que o pastor dele falou que ele não estava pronto. Ele falou, então, o que eu preciso? Ele chegou e falou assim, eu quero fazer um filme de ação. Você me apoia? Ele falou assim, não, eu acho que você tem que conhecer a Deus primeiro. Ah, como é que eu posso conhecer mais a Deus? O programa de discipulado. Ele foi fazendo o programa de discipulado e falou assim, como é que eu posso conhecer mais a Deus? Ele falou assim, cara, vai estudar. Foi fazer teologia. Ele fez teologia. Ele falou assim, agora eu posso? Ele falou assim, agora você pode. Só que assim, vai e faz com o que você tem na mão. Ele fez o Desafiando Gigante. Não é, é, quando ele fez o Desafiando Gigante. Então ele fala que ele teve, sei lá, 10 mil dólares para fazer. Ele usava a loja. Não foi o Desafiando Gigante, foi antes. Foi antes. Era um cara que era vendedor de carros. O Desafiando Gigante tem um monte de membro da igreja ali, né? De figurante, né? Não, mas antes o Desafiando Gigante, ele gera a grana que ele faz o Desafiando Gigante. Que já foi muito mais investimento. Você tem uma ideia? O anterior era muito pior. Assim, de produção, de tudo, né? Pior, né? Era algo assim, com produção menor. Ficou estranho. Não, o Desafiando Gigante é top. O outro filme é show também, mas assim, o cenário era pior. Então ele vai pegar uma loja de carros do irmão da igreja. Todo mundo que atua é o pessoal da igreja. Ele não tinha grana para investir. E aí melhora no Desafiando Gigante e depois, no Prova de Fogo, ele já contrata ator profissional, que é a grana que esses filmes vão gerando. Então eles produziram, só que eles não pagaram toda a produção. Eles não começaram já num lugar lá. Uau! Mas a igreja influenciou. Então eu acredito assim, tem lugares que é para a igreja produzir tudo mesmo, mas tem lugares que a igreja gera esse ambiente, ela fomenta, ela discipula, ela envia as pessoas, ela coloca a visão no coração das pessoas. E aí assim, o limite que a gente tem, a gente tem um limite assim, que a gente tem um fundamento só. A gente só tem uma mensagem. A gente só tem, a gente não vai poder ser criativo assim, inventar uma outra mensagem, que a mensagem é uma só. Até meu pastor, ele tem uma frase muito boa. O pastor Carita, ele fala assim, quem tem que estar pronto é o pregador, porque a mensagem já está pronta. Então assim, quem tem que ficar pronto é a linguagem, é a nova plataforma que a gente está desenvolvendo, é como a gente vai traduzir isso para um novo ambiente, para um novo produto criativo, seja a música, seja o filme, seja o espetáculo, seja a série, seja o que for, seja o game, seja um aplicativo que a gente vai fazer, mas a mensagem está pronta. Então a gente tem que ver se isso está dentro do mesmo fundamento, dos mesmos princípios e ajuda muito você ter quem te se pula, ajuda muito você ter um pastor, ajuda muito você submeter-se a alguém, porque isso vai te ajudar a ver se você não está viajando demais, se você não está comprometendo os valores mais relevantes. E eu vi isso muito forte na história do Alex Kendrick. Muito bom, muito bom. E cara, você vê, além de só a criatividade nessa galera ali no Desafiando Gigantes, eu lembro que eu assisti esse filme e eu estava com o pessoal do Diante do Trono, lá na Estância Paraíso, do Pastor Ezenete, e de repente colocaram esse filme lá, tipo assim, como uma premiere, sabe? A galera eu não conhecia ainda. E aí falaram para assistir o filme gospel, e eu falei, nossa, ruim para caramba. Pô, cara, só vou porque eu estou trancado aqui, é miliano. Não existia Netflix ainda as coisas, falei, não, vou ter que ir lá. Cara, e tem, você sente a presença de Deus no negócio, sabe? Além da emoção só de tocar no lugar de emoção, que a arte tem esse poder, o cinema tem esse poder. Olha só. Eu sentia muita presença de Deus assistindo as coisas. Você vê que fala, cara, tem jejum, oração e intercessão por trás desse negócio aí, cara. É muito bom o Desafiando Gigantes. Só dando os nomes aqui, o primeiro filme que ele fez foi o A Virada. Ah, assisti. Depois vem Desafiando Gigantes, depois vem Prova de Fogo, tem o Quarto de Guerra. Assisti também todos esses aí. Tem o outro que eu falei que era Overcome em inglês, é Mais Que Vencedores. Esse eu não vi. Eu acho que já tem o último, que é Mostra-me o Pai. Pô, Mostra-me o Pai, o trailer é sensacional. Eu mandei para a Miriam ainda, falei, nossa, a gente precisa assistir esse filme, cara. E ele não é um filme, né? Ele é tipo um documentário, né? Você assistiu o trailer já? Eu não assisti, não assisti. É tipo um documentário, cara. Mostra fatos de pessoas com os pais, mas sei que isso vai arremeter à dificuldade de pessoas com paternidade. E o documentário mostra sobre a paternidade de Deus, assim. Uau. Então mostra-me o Pai. Cara, é sensacional. Eu vi o trailer e eu arrepiei, cara. Falei, cara, onde esses caras foram, velho? Propaganda aqui, né? Tá no Prime Video, contado por meio de cinco histórias verdadeiras entrelaçadas. Esse documentário traz um olhar inspirador sobre o que realmente significa ser pai. Que legal. E vai mostrar o pai. Cara, eu vi o trailer. E eu acho que tem uma coisa também. Eu falei no começo que essa geração sofre da idolatria, da perfeição, da performance, do resultado. Esse cara começou... Vamos falar a verdade? O filme A Virada é um filme excelente no sentido de roteiro, no sentido do que ele fez com o que ele tinha. No sentido de ser o primeiro filme de um diretor. Mas, assim, não começou na qualidade do que ele tem produzido hoje. Ele começa do começo. E a gente quer começar na faixa preta. A gente quer começar... Sabe? Mas não é porque esse é o peixe vendido pela galera que encabe essas coisas hoje? Essa história do super coach, super performance. É o peixe vendido até... Aí você pega a galera que já faz algo. Por exemplo, um cara... Ah, eu sou um ator, vou vender um curso. Que explodiu essa questão de curso na pandemia. Aí ele vende um peixe que ele mesmo nunca criou. Uma performance que ele mesmo levou anos para construir. Só que para vender um curso, ele faz um pitch monstruoso ali. De uma perfeição, de uma alta performance em pouquíssimos meses ou dias. É uma falha para a venda, não é isso? É isso. Ele sabe que a galera idolatra isso e ele vende para esse consumidor. Que é essa geração. E uma coisa que mata a criatividade... Então, nós somos criativos. O que mata a criatividade em nós? É você não ter chance de errar. Não ter chance de fazer alguma coisa que tem cara de começo. Então, você fala, não vou fazer, porque se eu fizer, tem outro que fez melhor. Então, é a comparação. Então, se você não arrisca e não tem o erro que vai ser valorizado no processo, você não faz coisa boa. Inclusive, o erro num processo de inovação é um valor, ele é caro. O erro, ele é valorizado onde você está fazendo coisa nova. Porque isso é uma consultoria, né? Você descobriu o que não deu certo, você descobriu o que não funcionou, aí você melhora. É aí que vai acontecer a real inovação. Isso, muita gente está travada em ficar fazendo ali coisas repetidas, porque não tem coragem de se arriscar e cometer erros, etc. E como que o adulto destrava essa criatividade perdida na infância ou no meio do caminho aí? Cara, uma coisa muito boa é descobrir o que faz você único. Então, assim, não é porque eu sou criativo que eu vou compor igual o Brunão. Não é porque eu sou criativo que eu vou produzir filme igual o Alex Kendrick. Não é porque eu sou criativo que eu vou ser inovador com um produto igual o Elon Musk. O que me faz criativo? Então, eu tenho que descobrir. Tem uma história muito boa de uma adolescente em Nova York que os pais levaram ela para uma neuropsicopedagoga, alguma coisa assim, lá no passado. Era um tempo antigo aí. E o que acontece? A escola falou para ela, ela não sabe aprender, ela não está aprendendo, ela não está se desenvolvendo, ela não está indo bem. Ela não sabe as coisas que ela deveria saber na idade que ela tem. E aí, nesses testes que foram feitos, um dos testes colocou ela numa sala. Ela ficou lá na sala sozinha. E os pais foram tirados da sala. A profissional também saiu da sala e começou a observar a criança que não sabia que estava sendo observada. E aí, ela colocou uma música na sala. Quando colocou uma música, o que você faria? Eu ia ficar sentado. No máximo, bateu uma mãozinha. Bateu uma mãozinha. Algumas pessoas cantariam, algumas pessoas falaram, não estou fazendo nada, vou escrever, vou desenhar, vou responder mensagem. E ela levantou e começou a dançar por toda a sala freneticamente. Então, ela era uma menina ali que era inquieta, era uma menina que tinha dificuldade de concentração, talvez. E ela começa a dançar. E a mãe, com aquela cara de super proteção, vira para a doutora e fala, o que a minha filha tem? A doutora fala, não tem nada. Coloca ela numa aula de dança. Essa menina, ela conta a história dela, tem um Toy Talks lindo dela, que é a Guilherme Lini. Ela é a coreógrafa de Fantasma da Ópera. Nossa! Ela é a coreógrafa de Catches. Então, assim... Ela era uma das pessoas mais geniais, mais geniais que o mundo conheceu. Agora, se ela tentasse ser o que as amigas dela eram... O Ted X? É o Ted normal. Ted, Ted. Ted, Ted. Como é o nome dela? É Gillian Lini. Gillian, G-Y, Gillian Lini. E aí, assim, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir o que faz você único. Então, quando você vai lá para Howard Gardner, ele criou uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, onde ele vai dizer que as pessoas têm vários tipos de inteligências diferentes. Então, não é porque você não entrega no nível elevado aonde você está que você não seja inteligente. E o nosso sistema de educação comum matou o que cada um é capaz de produzir porque colocou tudo dentro de uma mesma régua. Então, sei lá, inteligência interrelacional. É aquele cara que dá raiva. Você chega para conversar com ele e em um minuto você está compartilhando sua vida com ele. Você se sente seguro, ele te faz sentir bem e você começa a falar. Entendeu? Inteligência que já é outra... É intrapessoal. Esse primeiro é a inteligência? Interpessoal. A primeira? A primeira. Aí tem a intrapessoal, que é aquela capacidade gigantesca de se conhecer, de liderar suas emoções. O mundo está caindo. Tem gente morrendo, ele consegue fazer um negócio naquela hora. Autocontrole. Tem um autocontrole absurdo. Tem inteligência lógico-matemática. Tem gente que gosta de matemática. Olha aí. Tem gente que ama matemática. Já pensou? Entendeu? E ele vai criar através dessa ferramenta poderosa que ele vai ter. Entendeu? Ele vai gerar riqueza, ele vai abençoar pessoas, ele vai resolver problemas de comunidade carente com essa inteligência que ele tem, essa criatividade. E aí você vai indo... O devocional dele é só em números. É. Só em números. Só no livro de Nôntica. Tem várias. Aí tem uma, por exemplo, que é a inteligência existencial, que é uma capacidade absurda de entender a existência humana. São pessoas que fazem perguntas profundas. O meu filho, com quatro anos de idade, ele fazia perguntas que deixavam a gente impressionado. Ele dizia, por exemplo, se chover molha a lua, o que tem embaixo da rua? Aí, outro dia, o carro parou no meio do tráfego, do trânsito lá. E aí ele começou a perguntar, pai, Deus é bom? Eu falei, é, filho, Deus é bom. Ele fala, por que um Deus bom criou o trânsito? Aí eu viro para ele, apologética. Muito bom. Aí eu pego e falo, filho, não foi Deus que criou o trânsito, foi a gente, por isso que é ruim. A gente que inventou essa confusão toda aqui, que é todo mundo do mesmo veículo, mesma hora e tal. E aí ele ficava com isso na cabeça todos os dias. Pai, mas Deus é bom mesmo? Olha isso aqui. A gente parou de novo nesse mesmo lugar, até que o dia ele virou e falou assim, pai, já sei quem criou o trânsito, foi o diabo. Vejo que ele é sábio. Então, assim, a inteligência existencial, você desenvolve pensamentos profundos, você faz perguntas onde ninguém está preocupado em saber por quê, e você se aplica em desenvolver essas respostas, encontrar as respostas. Então, para o adulto, lê lá, Teoria das Inteligências Múltiplas, que é um cientista de Harvard, que com equipe de cientistas estudou o ser humano para entender quais áreas eu posso ser diferente, eu posso ser algo, eu tenho uma habilidade específica ali. Você conhecer os seus dons também é muito importante. O autoconhecimento é muito importante para você investir. e outra coisa é você fazer coisas novas. Então, assim, uma pergunta que eu queria falar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, qual foi a última vez que você fez algo novo? A gente vai sempre nos mesmos restaurantes. E criar novos caminhos neurais, né? E come as mesmas coisas no cardápio. Tem gente que viveu a vida inteira e não mudou nem o cabelo de lado. Olha aí o Brunão. Falando em cabelo. Entendeu? Falando em cabelo. Você tenta o quê? O Brunão é o estilo novo. Outra coisa, aprender novos idiomas. Entendeu? Você aprender uma habilidade. Ah, eu curto desenhar, mas eu nunca fiz nada. Então, eu vou desenvolver novos caminhos neurais, porque o cérebro é seletivo, preconceituoso. Ele é acomodado, porque ele salva energia. O modo dele principal é sobrevivência. Então, quer dizer, o ser humano lá, ele estava na floresta e ele não podia ficar assim. Olha, tem uma coisa correndo na minha direção, amarelo, com pintas pretas. Será que é? Ele já, rapidamente, ele colocava dentro de um lugar que ele não gastava muita energia para descobrir e ele já criava um alerta de perigo, de defesa. Então, o nosso cérebro, ele é assim, só que o modo sobrevivência mata a criatividade. Então, enquanto você não está seguro, você não cria. Você luta pela sua sobrevivência. tirar o modo sobrevivência é você fazer caminhos novos neurais, que é a neuroplasticidade, que é aquela coisa lá que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, que é a renovação da mente, que existe fisicamente. Tem um monte de gente falando disso hoje, que é sobre a neuroplasticidade, que o seu cérebro pode mudar mesmo depois que você é um adulto, você pode continuar aprendendo. E, cara, tem uma história incrível sobre isso, que é do Dr. Rousseau Shedd. Acho que eu já contei ele em alguns lugares. O Shedd é sensacional. Shedd, quem já ouviu o Shedd e admira aí, né? Dá um salve aí no comentário. Você já teve a oportunidade de ver ele pessoalmente? Sim, eu levei ele em uma conferência leve. 2014, 80 e poucos anos. E, cara, ele falou ali uma hora e meia, ninguém levantou. O auditório lotado, todo mundo admirando o que ele estava falando, sendo cativado pelo que ele estava transmitindo. E aí, no final, eu fiz uma entrevista com ele e eu falei assim, 80, eu acho que era 84 anos, onde eu vou ser chamado para falar? Conferência do Asilo, né? E você está aqui em uma conferência de jovens. Tem essa entrevista no canal, é leve. Tem. Com o seu Shedd. Aí eu falo, qual que é o segredo? Sabe o que ele falou? Ele falou, irmão, eu ainda estou aprendendo. Nossa. Tem gente com 20 anos que não aprende mais nada, né? Já sabe tudo. Assistiu um tutorial, já é teólogo, entendeu? Essa geração, principalmente... Já sabe tudo. Na época de eleição, meu amigo, que tinha de especialista. Sabe de tudo. Não consegue falar, não, esse assunto eu precisava estudar um pouco mais, eu precisava saber um pouco mais. É só falar que não sabe. Todo mundo quer falar que sabe de tudo. E vai discutir no Twitter, né? Exatamente. E se acha, né? Meu Deus do céu. Então, assim, se conhecer, aprender coisas novas. essa coisa da curiosidade da criança é muito legal. Outra coisa, assim, a gente fala muito a pense fora da caixa, mas a gente tem que pensar dentro da caixa. Eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu não vou ficar conformado com os resultados que eu tenho com aquilo que eu tenho na mão. Criatividade é você fazer o melhor com aquilo que você tem na mão. Então, assim, repensa os seus resultados, onde você tem chegado, inovando e procurando novas soluções com aquilo que você tem na mão. isso vai te levar a ser mais criativo. Acho que são algumas dicas para os adultos que precisam criar novamente. Muito bom. Pedalar de novo. Pedalar de novo. É muito forte essa questão de como o adulto perde a criatividade, né? Você falou sobre 5%, né? 5%. 30 anos de idade, 5% são criativos. Cara! É muito pouco. E, na verdade, a gente também vê os erros cometidos na infância, né? Isso já vai travando o ser criativo ali, né? Você está inventando moda aí, moleque? Fazendo... O que é isso? O que você está aprontando? Faz igual o outro. Exato. E vai sempre... Ele fica quieto, você não fica. Estabelecendo um padrão, estabelecendo, matando. Daqui a pouco fica quieto. É adulto conversando, fica quieto. Não pode falar enquanto adulto está falando. Daqui a pouco... A comunicação, a linguagem, a perspectiva que ele traz. Vai trazendo um caminhão, uma tonelada de problema para um adulto que cresce reprimido, inseguro, que não cria nada, que só copia. Ou então, o outro lado, né? Às vezes, o pai que colocar o sonho dele na criança... Não, é isso aí. Você já viu? Virou até meme agora, uma menininha jogando bola, que ela vai chutar, terrível, chuta assim, 10 metros longe do gol. Esse vídeo é muito bom. dando mortal para trás. Não, ela nem chuta, né? É. Ela chega na bola, ela faz assim, ela escorrega a bola para o pé e já sai dando um mortal. Faz tudo errado, só que ela sai dando um mortal lindo para trás, assim, às vezes só está no lugar errado. Só está no lugar errado. Com toda certeza. E o pai, não, vai ser jogadora. Vai ser jogadora. É. A gente, na verdade, a sala de aula, por exemplo, os lugares onde tem criança, a gente não quer desenvolver as crianças naquilo que Deus deu para elas. A gente quer controlar as crianças. A gente quer um ambiente quieto. A gente quer um ambiente controlado. A gente quer um ambiente silencioso. E a gente mata, assim, o que Deus colocou na vida de cada um. O que o Criador colocou na vida de cada um. E isso, muitas vezes, aconteceu com a gente. E aí você está lá, entendeu? Uma vez o pastor Sostenes Mendes, na conferência Casa de Zadok, do Luciano Subiraca para pastores, ele trouxe uma coisa bem legal, assim. Ele falou assim, se não me engano, foi ele mesmo que fez isso. Ele falou para os pastores, tinha muitos pastores, sei lá, 700 pastores, 400. Aí ele falou assim, pastores, eu quero que vocês imaginem Billy Graham, Catherine Kuhlman. E começou a falar o nome dos cabeção, assim. Assim, eu quero que você imagine eles com 11, 12 anos de idade, entrando na sua igreja pela primeira vez, crianças e adolescentes. minha pergunta é, eles se tornariam quem eles se tornaram debaixo da sua liderança? E aí, tipo assim, isso sempre me vinha à mente, assim. Uau! Eles se tornariam quem eles se tornaram? Eles seriam quem eles são hoje debaixo da sua liderança? E aí, hoje, falando aqui, trazendo esse exemplo da criação de uma criança, eu já trago isso para uma questão da paternidade mesmo. Sabe, imagine pessoas incríveis da inovação, da criação, um Elon Musk da vida, essas pessoas falam, cara, será que se fossem nossos filhos, eles se tornariam quem eles são hoje? Debaixo do nosso cuidado? Ou a gente só ia matar isso? Então, acho que todo pai parar para pensar em tudo isso. Estava conversando ontem com uns amigos, os caras falaram, cara, e aí, fulano, Bruno, amigo teu lá, ele era bom de bola, mesmo? Falei, cara, pensa numa história triste, velho. Eu falei, mano, pensa num cara que era bom de bola, só que a história começa com o pai dele. Falei para ele assim, cara, você vê como é a repetição de padrão. A história começou com o pai dele. O pai dele era jogador muito bom, jogava com fulano de tal, que era muito conhecido, e aí, lá atrás, o pai dele hoje tem cinquenta e poucos anos, quando vieram chamar o pai dele, quando o pai dele era menino, o pai, o avô, falou assim, falou, não, filho meu jogando bola, isso é coisa de molecada, vai trabalhar comigo aqui, de servente. Falei assim, cara, o pai dele foi trabalhar de servente, o amigo dele, que nem jogava do naipe dele, é fulano de tal, os caras, o quê? Falei, mano, famoso, conhecido, rico, se tornou um grande jogador, todo mundo na cidade falava que ele nem tinha o nível de futebol daquele, mas porque um pai falou, não, filho meu jogar bola, não, teria mudado a realidade de toda a família e está lá até hoje trabalhando em outra área daquilo que ele era bom fazendo, aí o filho, a pergunta foi sobre o filho, foi o filho, falou, cara, ele tem o mesmo dom do pai, ele viu o pai não indo, o pai apoiou para que ele fosse, mas um dia ele falou, ah, cara, quiseram me levar para outro país, para a Holanda e tal, eu não queria ficar longe, está lá, trabalhando na mesma profissão do pai, que é a mesma profissão do avô, que é a mesma, e com um talento absurdo dentro da própria casa, então eu estava falando para os caras exatamente isso, por falta de sabedoria, por falta de compreensão, por medo, insegurança, e a gente matando, né, essa é a parte boa de a gente poder conversar sobre isso, cara, e não cometer esses mesmos erros, né, essas mesmas falhas, incentivar, é trágico, né, trágico, como a gente pode limitar o futuro, o chamado, o propósito, o que elas foram chamadas para viver, é, é trágico, eu tenho visto muito isso, né, acho que foi o Augusto Curdi que falou, eu não sei o dado exatamente aqui, tá, mas ele falou de uma alta porcentagem, alta porcentagem de crianças diagnosticadas com autismo, que não tem autismo, nossa, por quê? Porque o, o, a criança tem dificuldade de se concentrar, a criança, ela é diferente, a criança, ou, né, dificuldade de se concentrar, ela tem um comportamento diferente, ela tem um comportamento social, ali gritante, então, é mais fácil você empurrar para um diagnóstico e você dar uma medicação do que você descobrir profundamente sobre o que é isso, sabe, às vezes é um momento, é, sei lá, tem coisas do tipo intoxicação por alumínio que vai gerar um comportamento que vai diminuir a tensão, vai aumentar o comportamento ali acelerado, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, isso que o Bruno falou, o Bruno falou aqui, né, é muito importante, às vezes, tem um desafio, nós somos educadores, nós somos professores de crianças, nós somos Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens, você vê um diferente, não tente controlá-lo, ajude-o a descobrir o seu propósito, ajude, assim, uma das coisas que mais interferem, uma das coisas que mais interferem num comportamento ruim é a ausência de propósito de alguém, sabe, eu estava falando com o Douglas Gonçalves recentemente, ele falando de um livro de, de depressão, que fala sobre depressão, falando que, no nosso tempo hoje, é a primeira vez na história que pessoas são diagnosticadas com depressão sem você ter ali um impacto físico na pessoa, então, assim, porque a depressão ela tem lá no diagnóstico que ela vai ter algumas coisas que faltam, algumas substâncias que vão faltar na pessoa, na questão hormonal e tal, e ele fala pela primeira vez na história que tem gente diagnosticada com depressão muita gente por, às vezes, é simplesmente ausência de propósito, de significado, de, entendeu? E, às vezes, a gente está empurrando as pessoas também para algum lugar ali que a gente não sabe e que é mais fácil e está matando, está matando o que Deus colocou na vida de alguém. caraca, que pesado. Eu lembrei de uma história também, ó, quando eu fui em Atlanta, fui lá no memorial do Martin Luther King, na igreja dele e tal, e eu li várias histórias sobre ele lá. A igreja dele hoje funciona ou é tombada? Eu não sei, eu acho que é tombada pela quantidade de, assim, pela programação de visitas lá muito intensa, eu acho que é tombada. E aí, o que acontece? Uma das histórias que eu vi sobre ele é que ele dava trabalho para os professores de EBD. E tem uma aula de EBD que ele, que ficou famosa, que ele discutia a ressurreição de Jesus. Ele questionava, mas prova para mim que Jesus ressuscitou. Entendeu? E quando ele via que alguma coisa não fechava na cabeça dele, naturalmente, ele era filho de pastor, ele se levantava para debater, para conversar, eu quero saber, eu quero saber o porquê, faz sentido, não faz sentido. E é lógico que ele, como pastor batista, ele não tinha lá adulto, maduro, ele não tinha essa dúvida mais. Mas quando criança, ele deu aquele trabalho que deu raiva no professor de EBD. E o que você está fazendo com os meninos que dão trabalho para você hoje? Pode ser o Martin Luther King amanhã, que hoje ele está indignado com uma coisa que ele não sabe, amanhã ele vai estar indignado com o preconceito, ele vai estar indignado com uma injustiça social, e ele vai até a última para levar, a última consequência para resolver essa questão na sociedade. Ou para contribuir, resolver é mais profundo, mais complexo. Até sobre o que você falou de a criança ser diagnosticada como autista, sem ser, talvez a criança só é diferente, e aí coloca um selo nela de algum problema, e a pessoa, tipo, mata aquela criança daquela forma, porque, meu Deus, eu sou autista. Então, tipo assim, a hora que a criança mesmo recebe esse diagnóstico, é uma sentença. É uma sentença, exatamente. Não é um diagnóstico. É uma sentença. Às vezes, na cabeça dela, ela é normal, está tudo bem. Nossa, agora eu sou autista. Tipo, muda tudo. Cara, eu estou chocado. E essa história do Martin Luther King é sensacional. E o Cury está para vir no Hub. Olha aí, pergunta isso para ele. Está para vir no Hub. Ele é sensacional. Que top. E essa questão, a gente tem que estudar mais sobre essa questão do TDAH, do autismo, dos déficits de atenção, da hiperatividade, porque, às vezes, a gente está indo muito rápido para um controle e não para um desenvolvimento. E a maioria, a maioria não, essas pessoas aí, os avivalistas, os inovadores, eles não eram pessoas convencionais. Não eram. Não eram. Não eram. É todo o abridor de caminho ali, feitor de caminho, ele vai pensar fora da caixa. Vai pensar fora da caixa. Ou dentro da caixa. É. Quando tudo tiver ou contra... Cara, eu amo esses papos de criatividade que a cabeça explode, cara. Muito. A cabeça explode, cara. Como colocar... Madaleno, você tem a prática, a percepção, o entendimento sobre as pessoas que têm muitas ideias boas, elas são muito criativas, só que elas têm uma extrema dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela imagina. E como colocar para fora tudo isso? Como organizar para essas ideias, essas boas ideias, irem para fora? o criativo não pode ter preguiça, né? Eu sei que você está me julgando, você está falando, você não fala louca de você mesmo. Ele está pedindo um conselho. deixa eu entender do que você está falando aqui. Mas, olha, a inteligência que organiza, que faz uma boa gestão, que é boa em processos, ela é aguçada em pessoas que são diferentes daqueles que são mais visionários, mobilizadores, que têm uma inteligência criativa mais artística. então, naturalmente, um cara extremamente artista, criativo, ele não vai ser uma pessoa extremamente organizada, boa de processo, ele é uma pessoa que não gosta de rotina. Rotina mata. Então, você tem que criar o seu caminho. Eu não, por exemplo, eu sou assim, eu não sou organizado, eu não sou cheio de processo. Se eu não tiver um desafio, se eu não colocar um alvo, se eu não pensar em trazer pessoas perto de mim que são boas nisso, eu não vou fazer nada. Então, eu crio rotinas por desafios. Então, por exemplo, escrever o livro criativo. Eu estava há 10 anos cheio de pensamento solto de criatividade, cheio de ensino sobre criatividade e não saía livro. E aí, eu decidi, por oito meses, acordar às quatro da manhã e escrever. Porque foi quando o meu filho mais novo nasceu, a gente estava no meio de uma pandemia e é como se eu encontrasse um brinquedo para brincar. sabe aquele videogame que você viciou? Sabe aquela série que você quer zerar? Era o meu brinquedo, era escrever. Eu fiz um curso ali para me atualizar às quatro da manhã. E isso, eu vivo até hoje. Curso do quê? Eu fiz um curso de... Eu fiz design em 2009 a 2003. Quanto tempo faz isso? Então, eu precisava... Eu tinha lido muita coisa, feito muita coisa, mas eu fui muito para o universo da igreja. e eu queria entender melhor, para saber o que estava sendo falado. Eu fui lá e fiz um curso de design thinking, UX, para entender aí de criatividade e inovação. Para entender, assim, o que está sendo falado hoje. Fui ler novos livros e isso aconteceu numa jornada que acontecia às quatro da manhã. Então, quando o meu filho acordava para mamar, você foi fazer curso, você foi fazer pesquisa, fui ler, fui escrever. E você preferiu partir para a escrita ao invés de um ghostwriter da vida? Cara, eu cresço muito escrevendo. A minha esposa me deu uma dica, não existe escrever bem, existe reescrever bem. Então, você escreve, reescreve, melhora e reescreve, repensa e você conecta, você muda capítulo de lugar, você arranca capítulo. Tem um outro livro de capítulo que eu arranquei daqui. Quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, era outra ideia, que era a base do livro, que era em cima de Ezequiel, capítulo 1. Sim. E depois, isso foi se transformando. E é exatamente isso que é a criatividade. Então, eu estabeleci uma meta mesmo, é meio clichê falar isso, mas eu coloquei ali um desafio que eu queria entregar um livro. E eu coloquei também que esse tempo seria ali no máximo de um ano. E fomos conversando com a editora e tal, e aí, em oito meses, tinha que estar pronto o material, o manuscrito, para a gente partir para outras etapas. E eu fiz isso por oito meses. Agora, eu te pergunto, eu até hoje, desde 2020, começo de 2020, dois anos depois, estou acordando às quatro da manhã, todos os dias, fazendo a mesma coisa, isso me mata. Mas, quando eu estava ali cheio de expectativa e, sabe, empolgado com aquela ideia, com aquele desafio, eu estava fazendo isso. E eu posso, depois, criar outro jeito de fazer. Eu não tenho equipe criativa no Elev. Eu crio equipe de acordo com o desafio. Porque, se ficar a mesma equipe, se reunindo toda semana naquele horário, vai matar tudo. Coloca um monte de criativo para se reunir e fazer a mesma coisa. Com rotina. Entendeu? Com rotina. Você mata. E outra coisa, eu nunca faço uma reunião sem ter gente perto que vai me ajudar a organizar. Ele vai me perguntar. Então, a gente falou um monte de coisa aqui. Quem vai fazer? Quando vai entregar? Entendeu? Aonde a gente quer chegar? E aí, a gente vai se organizando. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E outra coisa, quantas horas de música você tem na vida, Bruno? Vi? Não sei. Então, tem um estudo que diz o seguinte, que uma técnica apurada, então, vamos falar de uma habilidade, de uma ideia, de um talento. Tem gente que tem ideias excelentes para compor música. Mas quanto tempo ele está fazendo isso? Como ele se desenvolve na sua técnica? Não vai. Isso eu estou falando de qualquer coisa, de qualquer área da vida. Então, por que outra coisa de lutar como artista? Um talento não te faz um artista. Você ser uma pessoa que tem muitas ideias não te faz, não faz de você um artista, não faz de você um empreendedor de sucesso. Entendeu? Não faz de você um inovador que fez coisas que realmente entregaram grandes resultados. Então, o artista normalmente acredita-se que ele precisa de 10 mil horas de aprimoramento de uma técnica para que ele seja excelente, aclamado, para que ele chegue num resultado uau, entendeu? E que ele consiga comunicar de uma forma que realmente vai inspirar profundamente as pessoas. pessoas. Então, você precisa se desenvolver, você precisa se dedicar, você precisa treinar, você precisa fazer e fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, até que você se torne hábil, até que você se torne excelente, até que você se torne... Não, tem o domínio dessa técnica, isso vai me fazer entregar mais. Então, não vai haver entrega sem disciplina, só que a disciplina não é aquela coisa chata que funciona com a pessoa que é lá. O convergente precisa da linha, do começo ao fim, ele precisa da rotina. O divergente é totalmente diferente. Eu não começo o livro pela ideia geral, eu começo o livro por um capítulo que se aprofunda. Eu estou me divertindo lá dentro. Eu falo, vou conectar isso aqui com outra coisa, aí nasce um capítulo do outro lado. Esse é o jeito que funciona para mim. Entendeu? Agora, se eu falar, nossa, eu não pensei no todo ainda, então não vai dar e tal, eu estou me comparando com outra pessoa. Então, eu tenho que entender como eu funciono e estabelecer um caminho para mim. E saber, se a rotina não funciona para mim, fazer devocional todos os dias, uma hora em tal horário, lendo a Bíblia, depois orando, depois ouvindo uma música, não é assim. Entendeu? É um tempo com Deus e aí depois, como que eu vou trabalhar? Aí eu vou desenvolver também como funciona, vou fazer temporadas, vou estabelecer desafios. Eu acho que isso nos deixa mais ali no caminho de entregas melhores. e deixa eu falar, um CD... Faz sentido ou não? Faz muito sentido. Eu não sei se você sabe, mas um CD, um álbum, o CD acabou. Projeto Musical. A gente nunca acaba... O DVD. A gente nunca acaba ele, a gente desiste. Essa é a... É, exatamente. É a fama, né, do Projeto Musical. Desistir de melhorar. É, tipo assim, porque na verdade, quando chega na parte de mix, né, que começa a ajustar, na verdade, parece que nunca acaba, a gente só desiste. fala assim, mano, fecha. Fecha aqui, desisto aqui. Tá aqui. O livro acontece isso? A produção do livro? É exatamente isso. É. Tem hora que a Mariana arranca, Mariana é minha consultora editorial, ela trabalhou em mais de 50 livros já no Brasil, publicações também internacionais na tradução para o português, ela trabalhou no T.D. Jakes, no Stephen Furt, que é o Chris Rochelle, e ela é a consultora, né, então tem uma hora que ela fala, Marcos, você não vai mudar mais nada, acabou. Ela dá uma carteirada. Aí eu, depois de um jantar, imagina, podia mudar tal coisa, então tá bom, vai, a gente muda isso, mas acabou, agora, acabou. Porque se não, gente, se não, não tem, é assim, todo livro lançado, é um livro que você desistiu de melhorar, e você, aí você fala, agora o próximo eu vou colocar, entendeu? Aquela ideia, música é assim, filme é assim, parte 2, parte 3, agora já tem, falando desse processo, tem um negócio muito legal hoje, que é o processo do design thinking, que é de produto, né, o produto lá, antigamente, o que que se tinha? Os irmãos lá, Tom Kelly, e David Kelly, se eu não me engano, eles são os CEOs da Ideal, Ideal tá por trás, por exemplo, da 3M, e eles falam, que nos Estados Unidos, por muito tempo, apenas 3% dos projetos de inovação, 3M, que é a marca do cabelo do Medina, exato, patrocínio, olha o patrocínio, colas, 3M, tiro gosto, surgiu ali, pode ver, pode me entrar à vontade, onde eu estava, lembrei, 3M, tá, tem o recalque, bate na minha franja e volta, exato, mas olha que legal isso aqui, sobre você desiste, sobre você melhorar, 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 tá pronto, então tem coisas que é uma obra, são obras artísticas, e a obra artística, ela acaba, agora, um produto, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, vai melhorando, melhorando, e o que acontecia, 3% apenas vingava, 3% apenas ficava no mercado, 3% apenas gerava lucro, para você ter uma ideia, eu estava lendo que a Alexa, até hoje, não gerou lucro, só prejuízo, e ela está correndo o risco, de deixar de existir, vai, por quê? é um projeto muito inovador, é muito investimento, é inteligência artificial, etc, então, 3% apenas gera lucro, então o que eles começaram a fazer, eles começaram a entender, que num processo de, por isso que nasce a gestão ágil, o Scrum, no processo de geração de coisas novas, de inovação, se estudava muito tempo, para se chegar numa perfeição muito grande, que quando se lançava, já estava totalmente desatualizado, então o mercado, lembra lá, do Blu-ray, ficou só um pouco, entendeu? Era muita qualidade, mas quando lançou, já não tinha mais muito tempo, então, o que se faz hoje? Lançou o YouTube, já estava pegando, já estava pegando, acabou, o streaming, etc, então o que acontece? Você tem que criar, um ciclo mais rápido, então, hoje se faz o que? Você tem a ideação, a ideação é divergente, depois você vai fechando, entendendo quais são as melhores, ideias para onde você vai, você chegou aqui, agora para eu aperfeiçoar, isso aqui demora muito, então o que eu vou fazer? Vou chegar no mínimo viável, vou chegar numa forma mínima, para que isso seja experimentado, numa escala menor, então o negócio vai ser para milhões de pessoas, vamos testar com 500 pessoas, mil pessoas, são os aplicativos beta, então você coloca ali, experimenta, e você vai pagar a pesquisa qualitativa, e as pessoas vão experimentar, às vezes você lança mesmo, em pouca quantidade, experimental, experimental hoje faz sucesso, e as pessoas usam, e você vê, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, é a prototipação, então aí você vai, isso aqui é design thinking, você vai para a prototipação, e você vai vendo o que vai acontecer, você testa, você melhora, e você lança em larga escala, por exemplo, vamos trazer para a igreja, para mim, o Ministério de Jovens é uma prototipação da igreja, você tem coisas do futuro acontecendo, em pequena escala, estão sendo experimentadas, melhoradas, que amanhã vai ser na igreja como um todo, dá um exemplo, dá um exemplo nos negócios aí, de alguma coisa que a gente conhece, que foi usado o design thinking? Tudo isso, por exemplo, a Alexa, o iPhone, os aplicativos que nós usamos, se usa muito isso, o design thinking, ele pode ser assim, você vai fazer seu casamento, você pode usar, você vai lançar um foguete pela NASA, você pode usar, você vai criar as ideias, você vai abrir, tem várias, não é uma, não é um método cristalizado, é uma forma de você desenvolver, de uma forma criativa, administrar e gerar ideias, e gerar coisas a partir daí, então, tudo isso hoje em dia se usa, muito design thinking, agora para mim, a primeira experiência de design thinking foi, ato 6, que é quando Jesus, quando os discípulos chamam, os apóstolos chamam os diáconos, os diáconos das, por causa da necessidade, mas quem que descobre o problema? As viúvas, então, as viúvas que fazem a consultoria, para os apóstolos, elas que vão dizer, tem gente que não está recebendo, não está funcionando, a ideia é linda, Jesus derramou e o Espírito Santo, todo mundo ficou generoso, as doações são extraordinárias, mas quem precisa não está recebendo, por quê? Porque tem preconceito no processo, as viúvas gregas não são atendidas, porque tem algum gap aí, então, na prototipação ali, elas são as consultoras do processo, da gestão de Pedro, e aí elas participam da problematização, e aí quem são as pessoas que são chamadas para resolver? Os diáconos, que também eram pessoas que faziam, não eram os líderes principais, eram pessoas que estavam ali no meio do ambiente, e só vão chamar eles, porque eles são bons para resolver o problema junto com a gente, então, tem uma consultoria do processo, tem uma gestão ágil acontecendo, pessoas novas são incluídas, o processo é melhorado, e nasce a expressão de uma coisa que não existia, e os diáconos foram a primeira ONG cristã, eles serviam as mesas, eles distribuíam os alimentos, é verdade, entendeu? Essa foi a função dos diáconos, muito bom, então é o design thinking, só que isso hoje é usado para quê? Para fazer... Você assistiu a série do Spotify, na Netflix? Eu não assisti ainda. Qual série? Não, do Spotify. Ah, do Spotify eu não assisti, sou o criador do Spotify, a criação do Spotify. Tem que assistir. Nossa, rapidinho assim, é bem rápido. Nossa, você falou, pô, rapidinho? É, eu pensei nisso aqui. É, eu falei assim, pô, é rapidinho. Então você falou, pô, é rapidinho. sou estranho. Dá uma cortadinha aí, porra. Não, eu falei outra palavra. Não sei, saiu estranho. É que a gente falou sobre, melhor cortar. Pô, é rapidinho. Eu vou assistir. É rapidinho, obrigado pela dica. Cara, ali mostra mesmo, assim, o cara olhando a necessidade do mercado, Pirate Bay rolando, e cara, alguém precisa solucionar, o cara cria uma solução, ninguém quer aceitar. E, muito incrível, assim, mostra todo o processo criativo, as brilhas, as tretas, e não fazendo sentido para ninguém, né? Você assistiu a série? Não, tá marcado lá no... Cara, é muito bom. Eu fui assistir até meio sem pretensão, assim, fui assistir, tava na estrada viajando, assim, eu falei, ah, deixa eu ver. Cara, eu fiquei louco, assim. Aí, no meio da sua fala, ali, anterior, alguns minutos atrás, você ainda falou, assim, ah, o Divergente, Convergente, tal. Você assistiu os filmes? Faz filmes. O Divergente, Convergente e o Distrugente. Não, não assisti. Você não assistiu essa trilogia? Eu tenho que assistir. Madalena, então assiste esse filme, pelo amor de Deus. Assiste. Eu tô com três filhos e um menino novo, tá ligado? Não, assiste com teus filhos. Quando eu não estou na igreja. Essa trilogia, você vai surtar. Porque ele já é, já, vou falar que é antigo, mas ele é dessa última década, assim. Sim. Aí, eu curto muito essa troca de indicações. Quando a gente assistiu esse filme, quando lançou, foi uma trilogia, começou com o Divergente, né? Foi o Divergente, Insurgente e Convergente, se eu não me engano, foi a sequência. Vou pegar a sequência certa, te mando. Quando eu assisti o filme, cara, eu fiquei louco, assim. Eu fiquei, eu, eu lembro que eu, a Stephanie, o Fê, a Miriam, a gente ficava assim, cara, meu Deus, é cinco ministérios. É sobre os cinco ministérios. Porque, é uma sociedade futurista, isso aí é o sinopse do filme, assim, é uma sociedade no futuro, onde as pessoas, quando chega a certa idade, elas são separadas, elas passam por testes, e elas são separadas para fazer uma das quatro coisas na sociedade. E aí tem a galera que são os eruditos, que estão nos prédios, eles cuidam das coisas, tem uma outra galera que é quem faz os testes com a galera, então eles são mais, eles são mais místicos e tal. Tem uma outra turma que é escolhida para ir para o pasto, assim, eles cuidam da agricultura e tal. Tem a galera que não se enquadra nesse rolê todo, então eles vivem a margem da sociedade, eles vão viver para os becos e vielas. E tem os divergentes, que eles têm, eles conseguem tocar, eles conseguem fazer mais do que uma coisa, só que eles são, eles são perseguidos porque controlam o sistema, porque querem matar os divergentes, querem que os divergentes não existam. E cara, e aí eu ficava assim, cara, isso aí é, a galera do pasto ali são os pastores, os eruditos são os mestres, a galera que faz os testes com a galera ali, que é todo místico, é os profetas. Os divergentes são os apóstolos. Os divergentes são os apóstolos, a galera das ruas são os evangelistas. A gente ficava nessa zoeira, assim, aí um dia eu comentei isso com um amigo meu e ele falou, cara, nós trouxemos a autora do, porque essa série de filmes veio de um livro, nós trouxemos a autora do livro aqui na nossa igreja no Brasil, ela é cristã e ela disse que a inspiração para ela escrever o livro foi o 5 Ministérios. Uau! Falei, tá desesperado, que legal. Falei, não, uau, cara, eu sempre sou, muito bom, cara, assiste esses filmes nessa, cara, é um filme que rodou a terra toda, tipo assim, a galera nem sonha que tá falando sobre princípios. Acho que tá no Amazon, no Prime. E a parada do divergir não é simplesmente aquela questão de você discordar, de você se rebelar, é a questão do expandir, tá? O convergente vai pra, fecha pra um ponto e o divergente, ele expande o horizonte. É aí que muita gente na igreja não sabe lidar com esse tipo de pessoa. É, não sabe. Quando começa a divergência ali, ao invés de sentar, expandir a ideia, começa a tretar, começa, olha, você não tá concordando com a visão, não rola essa conversa. Tem hora que não tá mesmo, mas tem hora que é só um diferente. Não, ok, mas... É verdade. Não rola essa conversa. É verdade. Só rola uma exclusão. Rola uma exclusão, não tem como diálogo, né? O lugar que não tem diálogo é a guetolândia. Vamos lá. É isso aí. Boa. Muito controle. Boa. Eu vi do Elias Dantas, que tem três tipos de igreja. A guetolândia, a xangrilá e a basileia. Nossa! Outra conversa. É. A guetolândia é só controle, todo mundo é liderado pelo medo, todo mundo é liderado ali, sabe, clone e não tem lugar pra nada. A xangrilá é só festa. Tudo maravilhoso. É só festa. Se tem excesso de controle de um lado, não tem controle nenhum do outro. E o lugar ideal é a basileia, que é onde você tem equilíbrio, é onde você tem ali uma liderança clara, mas você delega, você promove pessoas, você honra cada um, não somente o líder e tal. É bem legal. O homem é bom, hein? Tem que vir aqui. Quem? Elias Dantas. Vamos trazer. Ele é o que fundou o GKPN. Sim. Cara, se você falar assim, Bruno, ele é o fundador Global King. Se você falar assim, pega um país aí, x, qualquer país. Cara, foi. Sri Lanka. Não, ele vai falar pra você como está o evangelho lá hoje. O que Deus está fazendo, quantos cristãos tem, quais são os desafios, quantas igrejas tem, quantas igrejas estão morrendo, quantas igrejas estão crescendo. Ele fala que existem seis milhões de igrejas no mundo, onde apenas um milhão cresce, dois milhões está estável e o restante, três milhões, não sei se é seis ou sete milhões, três ou quatro milhões estão morrendo. Ele mora em alguns lugares do mundo. Eu sei que ele vive muito no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Puxa, ajuda a gente a trazer. Mas ele passa o ano inteiro viajando. Muito bom. Os ajude a trazer. A gente acabou de estar com ele no Rio, ele estava indo para um monte de lugar lá, ele falou. Que legal. Legal. Madaleno, quem quiser o seu livro, os seus livros. Quem quiser os meus livros, tem esse, Ministério com Jovens, Minha Vida no Cinema, todos eles são pela Editora Inspire, e a gente tem que ter uma editora para publicar os livros que as outras não querem publicar, entendeu? Aí a gente... É a editora da igreja, a Editora Inspire, é uma excelente editora, e tem na Amazon, tem no Kindle, você digitar a Criative, esse Marcos Madaleno, você vai ver aí um monte de opção na internet para você adquirir, talvez mais perto de você. A Inspire Bookstore tem a loja, a Amazon, você vai ter a opção ali de comprar físico ou e-book. Tem que colocar lá no link depois. Vamos pôr, gente. Vamos pôr na descrição. Como é que faz para colocar lá? Você vai fazer um pix para a gente. De 12 mil reais. Já ouviu falar de afiliado? Mas eu acho que podia colocar tudo o que indicou aqui, os filmes que você indicou para mim, as séries, os livros aqui, o livro lá do Irving MacMenos, The Genius of Jesus, quem lê inglês, Alma Artesã, Força em Movimento, o livro do Tim Keller. Alma Artesã do MacMenos. O Tim Keller tem a parte lá central. MacMenos também é fenomenal na criatividade. Nossa, ele é absurdo. Pastor de 60 e poucos anos de idade, tem uma marca de roupa. Ele fala que a igreja dele é para esses 2,2%. Você falou que ele é... Eu não sabia. Ele é um figurinista. Ele é designer de moda. Ele é o figurinista da Sons of an Ark, da série. E algumas outras coisas mais. Quando ele veio na Igreja da Cidade em 2014, ele era o designer de moda, o figurinista dessa série aí. Mas muitas outras coisas ele fez. Ele é um dos criadores do TEDx. TEDx. Que começou a ideia do TED foi o TEDx, né? Não, acho que depois foi um... Acho que, na verdade, o TEDx vem um pouco depois. Mas eu tenho que confirmar essa informação. Mas os caras me falaram que ele é um dos criadores do TED. Do TED. E depois ele assume mais à frente o TEDx. Cara. O cara que vem inventou as palestrinhas. Pastor. Palestrinha. Palestrinha, palestrinha. Pastor. É, palestrinha. Amigo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez, sensacional. Enriquecedor. Não conversamos nada do que a gente combinou aqui. Sim. Tinha o esboço aqui. Tinha o esboço. Eu tinha até falado do artista aqui, ó, nem falei. Vai pra outro lugar. Mas é pra deixar espaço pra próxima. Já fica aí, ó. O ano que vem tá com a gente de novo. O importante é o povo comprar o Criatice. Não, né? É o que vale. O importante é você ser inspirado, você sair daqui desse episódio sabendo que a renovação da mente ela não tem limite, ela não tem prazo de validade. É só a gente continuar. E isso é a renovação da mente. Isso expande o evangelho. Isso estabelece o reino de Deus na Terra. E obrigado por tudo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Foi muito bom. Por favor, me convide pra estar no teu podcast, tá? Então, quando que você vai... O cara tem coragem de falar um negócio desse aqui, mano. Gente, vamos aqui, ó. Ele é carudo, né? Ó, ouça o Criative-se Podcast. É aí, ó. Criative-se Podcast. Tá no Spotify, tá no canal Eleve na playlist Criative-se. A gente tá chegando a quase 70 episódios, cara. Olha aí, cara. Olha só. Eu vou estar lá agora, né? Você vai estar lá agora. Em dezembro. Em dezembro. Vai estar gravando em dezembro. Vai mesmo? Vou. Tá gravado isso aí, gente? Tá registrado. O convite foi feito formalmente agora. Show. Gente, Deus abençoe. Compartilhe, comente, se torne membro. E tem mais alguma coisa que você tem que fazer? Criative-se. no canal do Hub Games. Se inscreva no canal do Hub e do Hub Games. E do Hub Games. E do Hub Fishing também. O extraordinário te aguarda. E se inscreva no... No Hub Fitness que eu vou abrir. Vona, Hub Fishing. Brunão, Hub Fitness. Não. Hub Fetness. Fetness. Você tem que abrir um curso na Hotmart como fazer um podcast desse jeito aqui. É isso. É isso. Valeu, meus amigos. Falou, galera. Tchau, galera.